Bom dia, boa tarde já, para quem já almoçou. Vamos começar agora o nosso painel de marketing digital. Agradeço os vitoriosos que estão até essa hora com a gente, em pleno domingo e solarado. Meu nome é Giovanna Serenato, sou analista da unidade de inovação do Sebrae Nacional. E a gente veio aqui hoje fazer um bate-papo com esses dois feras de marketing digital para a gente ir encerrando o conteúdo do Campus Party Brasília, que foi bem legal. Bom, antes de começar, eu queria perguntar para essa plateia que está aqui no palco quem já é empresário? Levanta a mão para mim. Quem tem startup? Quem quer abrir um negócio? Ó, bacana, estão no lugar certo, hein? Mulheres, levantam as mãos. Vamos crescer esse número no próximo ano. Bacana. Gente, então vamos começar aqui com uma pequena apresentação dos nossos feras aqui. Adila Ir Silva, graduada em administração de empresas pelo IESB, com 10 anos de experiência na área de marketing. Empreendedor, atua como CEO na startup Rede Social de Marketing, RSM, e como CMO da Onsurance. Marcos Cunha, formado em administração pela UNB e Master em Marketing pela ESPM São Paulo. É sócio fundador da Histórica Mídia, uma agência full service nascida no digital. Em sua carreira, já atuou junto a marcas como Uber, Wizz, Apai Brasil, SESI, Senai, GBT, entre outras, para apoiá-las no desafio de construir relações mais fortes e duradouras com seus consumidores, stakeholders e parceiros. Beleza. Vamos começar com Adila Ir então. A fala dele. Vocês estão convidados a interagir. Isso aqui é um painel aberto. A gente fazer perguntas depois da apresentação deles. E agora a bola está contigo. Obrigado. Obrigado, Giovanna. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, já que a gente vai falar, é melhor falar um pouco em pé, né? Que a gente consegue interagir melhor. Já que a gente vai falar de marketing digital e como isso pode ajudar as empresas, enfim. Todo mundo já é familiar com esse conceito do marketing digital? Então, todo mundo conhece já essa imagem que está aí do funil? O funil de vendas? Todo mundo já viu isso? Todo mundo domina esse assunto? Não, né? Legal. Então, eu vou trazer uma pequena introdução sobre esse tema. E aí a gente começa a popular a nossa conversa. Para que depois vocês possam também fazer perguntas, viu? Então, o nosso bate-papo aqui vai ser bastante interativo. Legal. Quando a gente fala de marketing digital e tal, todo mundo pensa logo na questão de venda, né? Vender pela internet. A internet está aí, esse grande veículo de comunicação. Hoje em dia, quem não tem celular? Alguém aqui não tem celular? Alguém aqui não anda conectado o tempo inteiro? Só o garotinho aqui, né? E já daqui a pouco, quando começa a falar, a primeira coisa que fala é, mãe, celular. E aí, isso é muito legal. A gente vive uma penetração muito grande da mídia digital no nosso dia a dia. A gente está 100% conectado, né? Em, às vezes, mais de uma tela, inclusive. Você, às vezes, está usando o seu computador e o celularzinho está ali de lado. E aí, sai uma notificação no celular, você já mexe ali. Está na outra tela também. A comunicação digital, ela é multitela, né? Até o pessoal da NET brinca com essa história do multitela, né? E a gente vive agora a expansão da presença dessas telas em todos os lugares, né? Com a internet das coisas, a gente começa a ter telas no carro, telas na cozinha. E as telas vão povoando a nossa vida no dia a dia. Mas tá. Então, se a gente vai vender pela internet, a gente precisa comunicar com as pessoas. Sabia que 97% de toda comunicação empresarial na internet é compre aqui, compre meu produto, compre agora, promoção. As pessoas se concentram, as empresas se concentram muito mais na comunicação de ação. Compre agora. Só que a internet não é feita só de compre agora, né? A internet, na verdade, é o nosso meio ambiente digital. É onde a gente recebe e compartilha uma série de informações. O mundo agora na internet é de muitos para muitos. A gente fala e interage com amigos, com marcas, com produtos. E isso tem que estar presente numa estratégia de marketing digital. Então, essa coisa começa com uma ação. Você vai entrar na internet, naturalmente você tá precisando vender. Então, você vai, como todo mundo vai também, compre, compre. Olha meu produto, veja eu aqui. Só que esse processo é um pouco mais amplo do que isso. Antes da pessoa decidir se vai efetivamente comprar um produto, ela tá pensando se esse produto serve ou não pra ela, não é verdade? E aí a gente tem a sua empresa, tá aqui no final desse funil, querendo receber essa compra, né? E a sua empresa tá ali concorrendo com várias outras no mercado. E o que você precisa fazer é gerar a fidelidade do seu cliente. Quando você conquistou o cliente, ele comprou o seu produto, ele agora vai querer, você precisa ter um relacionamento com ele pra ele continuar comprando com você. Porque você agora tá na internet, tem um funilzinho, teu cliente tá comprando, mas o teu concorrente também tá ali na internet, né? E o teu concorrente tá ali esperando qualquer vacilo seu pra pegar o seu cliente. Se você não construir um trabalho de fidelidade muito importante, de relacionamento com esse cliente de pós-venda, de relação via internet, de consumo da tua marca, provavelmente você pode perder esse cara pra um concorrente. Bom, vamos deixar o concorrente um pouco fora de foco? Mas não esquece que o concorrente tá ali. Então toda a sua comunicação tem que ser feita pra que você consiga estabelecer essa relação com o cliente e manter. E aí, um pouco acima da ação, tem o pessoal que tá ali raciocinando. E ele tá raciocinando se o produto ou o serviço que você tá vendendo é pra ele, ou se é o do concorrente que é melhor pra ele. Ele tá vendo todo mundo, tá todo mundo na internet. Então essas pessoas estão num momento de reflexão. Quando você estabelece uma estratégia de comunicação, você não precisa ir especificamente só na questão compre-compre, mas você pode criar caminhos de comunicação pra que o processo de reflexão das pessoas já receba a tua marca. Então você traz outros aspectos do seu produto sem necessariamente falar compre, compre agora. Você vai começar a criar, falar sobre os atributos, falar sobre as características, e você vai ajudar as pessoas a refletir se o seu produto ou serviço, de fato, atende as necessidades delas. Um pouco acima desse processo, ainda tem uma outra camada de comunicação que é extremamente importante no processo da comunicação digital, que é justamente o processo de percepção. As pessoas precisam saber que o seu produto existe, que a sua empresa existe, sem necessariamente ser compre aqui, compre agora. Primeiro, olha só, eu existo, eu sou uma empresa legal, eu tenho tais e tais valores, eu atendo tais e tais objetivos, eu resolvo tais e tais necessidades. Aí a pessoa passa pro processo de reflexão. Numa outra interação que ela tem, numa outra postagem, num outro conteúdo que ela recebe sobre a tua marca, ela vai começar a avaliar se aquilo é pra ela. Ela vai ver outras pessoas comentando esse conteúdo, interagindo com a sua empresa, porque essas outras, às vezes, já estão ali na área de fidelidade, e aí ela vê que a sua empresa tem um bom atendimento, tem um bom relacionamento com o cliente, então o seu serviço pode ser bom pra ela, até que ela vai chegar num processo de decidir, de ir pra a ação. E aí ela volta na internet, né, porque ela tá naquele momento, tá, eu quero produto, onde é que é mesmo aquela empresa? Aí ela vai lá no Google, pesquisa sobre a tua empresa, e aí te encontra. E aí você estabeleceu comunicações com essas pessoas, nesses vários estágios, em vários níveis, através de mídias diferentes. Então você tá ali com o Instagram, com o Facebook, com o Google, com o AdWords, com uma série de coisas rodando, mas dentro de uma figura geral, onde vai buscar manter esse cálice, né, de pé. Que é justamente você estabelecendo relação com as pessoas lá em cima, no processo de percepção, em outras iniciativas. E aí você pode estar usando Instagram, Facebook, Twitter, uma série de coisas. De repente você tá ali com outras pessoas, trabalhando no processo de reflexão, você tá falando sobre as características do seu produto em algum momento. E aí você tem outras iniciativas pra área de ação, compre agora, oportunidade, produto especial, porque você já nutriu esses clientes a ponto deles estarem nesse processo. E aí depois que o seu cliente já é cliente, ele continua se relacionando com a sua marca. Porque a sua marca acaba ajudando a definir a personalidade daquela pessoa. Por que que ela é quem ela é? Ela consome os produtos que ela consome. Ela se relaciona com as marcas com as quais ela se relaciona. E a sua também tá ali, você trabalhando nesse processo de fidelização desses clientes. E aí a comunicação não é uma coisa, na internet, não é uma coisa muito de um ponto A para um ponto B, né? Você tem que ter várias iniciativas que trabalham nesses quatro campos o tempo inteiro. Pra que você consiga estabelecer um funil adequado e um processo de conversão, né? Pra esses clientes de uma forma efetiva e duradoura. Então, seria isso aqui, uma espécie de panorama geral sobre como começa esse processo de comunicação na internet. A gente vai conversar de várias outras coisas ainda aí, mas vamos seguindo. Maravilha, obrigada de lá ir. Jabazinho aí, meus contatos. Muito bem. Conecte-se com ele que rede de contatos é tudo. Vamos lá então para a nossa próxima fala. Marcos. Bom dia, gente. Tem como você botar aquela figurinha aqui pra mim, por favor? A que ele tava projetando? Pessoal, ganhou. Deixa eu perguntar aqui pra vocês. Quem aqui já trabalha com marketing digital de alguma forma? Tá, a maioria não, né? Beleza. Deixa eu fazer outra pergunta pra vocês. Quem aqui navega com frequência na internet? Seja em rede social, site, e-mail, etc. Quem aqui gosta de ter a navegação interrompida por um anúncio? Ninguém, né? E esse é o desafio que a gente vive como profissional de marketing. Acho que, na verdade, o nosso papel é um pouco de estragar toda a plataforma que é legal. tinha a televisão e o rádio que eram legais, tinha conteúdo, etc. De repente, descobriam que dava pra botar conteúdo ali pra vender. Estragaram um pouco da plataforma. A gente foge de propaganda, né? E quando o Facebook começou a ameaçar fazer propagandas também dentro da plataforma deles, todo mundo começou a reclamar. Puta, vai estragar a minha navegação, não vai ficar tão legal quanto era. E toda vez que a gente tiver uma propaganda muito agressiva, a gente tende a correr dela. Falando sobre isso, eu queria passar por três principais pontos aqui que, pra mim, são super relevantes quando a gente vai discutir comunicação digital. Porque a comunicação digital, diferente de comunicações tradicionais, onde você tem alguns pontos específicos de contato com um determinado público-alvo, você tem uma comunicação constante. Você está numa conversa. E, pra isso, é super importante a gente considerar esses três pontos. O primeiro ponto, e eu acho que vocês devem ter ouvido falar muito sobre isso recentemente, é o tal do conteúdo. Como é que eu crio um conteúdo legal, engajador, relevante para o meu público-alvo, para que ele continue interagindo comigo? Com certeza, não é tratando plataforma digital como uma página de anúncios, uma folhas amarelas lá da vida. A gente precisa gerar histórias, a gente precisa gerar conversas que gerem interesse do público. Por isso que, quando você vai para grandes marcas e entender o que eles estão fazendo dentro de comunicação digital, 80 a 90% do tempo, eles não estão ofertando um produto específico. Eles estão fazendo o caminho contrário. Eles estão falando de assuntos similares ou complementares ao produto ou serviço que eles entregam para gerar engajamento e interesse. E no final das contas, o que a gente quer com isso é criar o que a gente chama de retenção de memória de marca. Quando o cliente quiser comprar algum produto que eu venda, eu quero que ele lembre da minha marca primeiro, eu não quero que ele lembre de outra marca. Eu quero que ele fale, eu vou pegar um Uber, mesmo quando ele for pedir um diabo de um Cabify. É isso que eu quero fazer. Eu quero que ele compre um gilete, mesmo quando ele vai comprar uma lâmina de barbeada Bic. Eu quero que ele compre uma Bic, mesmo quando ele vai comprar uma caneta de outra marca. Retenção de memória de marca. Mas não adianta. Muitas vezes, quando a gente fala de conteúdo, e isso eu já vi várias e várias e várias vezes acontecer, as pessoas se sentam numa sala de reunião com quatro, cinco pessoas, começam a levantar uma porrada de pauta legal, de conteúdo legal, mas que é legal para essas quatro ou cinco pessoas. As pessoas não costumam se preocupar em entender como é que o nosso público-alvo pensa. E esse é o segundo ponto que eu queria bater com vocês. Eu falei um pouco de conteúdo, mas a gente precisa falar muito de consumidor. Com essa história de mundo digital, de informação fácil, as pessoas ficaram preguiçosas na hora de pesquisar. As pessoas não vão atrás do nosso consumidor final para conversar com ele direito e entender o que é relevante para esse público e o que não é relevante para esse público para a gente discutir pauta de conteúdo. A gente acha que o que é legal para a gente naturalmente vai ser legal para o outro. E isso é muito perigoso. Eu não consigo criar conteúdo legal se eu não entendo como é que o meu consumidor pensa. Eu preciso conectar essas duas coisas e para isso é muito estudo de mercado. A gente tem, claro, muita plataforma digital hoje que ajuda a gente a mapear isso de um jeito muito rápido, mas a gente tem pesquisas secundárias, pesquisas que já foram feitas e que a gente consegue se apropriar desses dados para aprender. A gente pode executar pesquisas por conta própria para conseguir entender o que é relevante para determinado público e o que não é tão relevante para esse público. E o mais legal de tudo isso é que hoje, principalmente quando a gente fala de comunicação digital, a gente consegue aprender muito rápido se esse conteúdo funciona ou se ele não funciona. Se a gente solta um determinado post, seja num Facebook, seja num blog, se a gente faz um trabalho de branded content e coloca um conteúdo patrocinado numa mídia mais forte para o Brasiliense ou o Metrópolis e a aceitação é baixa, o engajamento é baixo, o volume de compartilhamentos desse conteúdo é baixo, naturalmente, a gente aprende que esse conteúdo não é tão relevante. E a gente vai mudar o percurso do conteúdo que a gente está gerando de acordo com o aprendizado que a gente tem. Você aprende muito mais rápido no contexto digital do que no contexto tradicional, onde eu tinha que ficar fazendo métrica de comparação de quanto eu vendi nesse mês depois que eu fiz a campanha versus quanto uma outra loja minha que não foi impactada pela campanha, por exemplo, vendeu. E eu trabalho com métricas de inferência ao invés de métricas exatas como no digital eu consigo trabalhar. Claro que se eu tenho um PDV físico, aí eu tenho que trabalhar outros tipos de medições. Então, falei de conteúdo, falei de consumidor. O último ponto que eu queria bater com vocês é o diabo da plataforma. Entender em que plataforma eu estou trabalhando conteúdo para atingir meu público é muito importante. Porque o tipo de conteúdo que eu gero para o Facebook, para o Instagram, para o blog, para o anúncio do Google, para dentro do meu site, ele pode ser totalmente conectado e muito similar. Mas a forma como eu trabalho é muito diferente. cada plataforma tem uma forma única de ser usada. Você usa o Instagram como uma ferramenta muito mais visual, sensitiva, enquanto você usa o Facebook como uma ferramenta que você pode trabalhar mais texto, mais vínculo. Você vai para o blog, é uma ferramenta de conteúdo mais extenso, mais aprofundado. E por aí vai. O Google, a gente usa como plataforma de busca. Ou seja, as pessoas já sabem o que elas querem, o produto específico. Pode não conhecer minha marca, mas elas já estão pesquisando uma palavra-chave que tenha a ver com o meu produto e por consequência eu vou conectar com a minha entrega. Cada plataforma tem um formato único de ser explorado. Ou seja, se você é uma das pessoas que posta uma foto no Instagram e manda replicar automaticamente no Facebook, você está fazendo isso errado. Desculpa. Entenda cada plataforma e use ela da forma que ela deve ser usada. Por isso que a gente tem várias. Se fosse todo mundo igual, provavelmente estaria a maioria absoluta em uma plataforma só e não é o que acontece. A gente tem um volume, uma faixa etária específica de gente no Snapchat, outra no Instagram, outra no Facebook, outra no LinkedIn, discutindo temas, tópicos diferentes e se comportando de formas diferentes. Eu falei três, mas enquanto eu estava falando aqui eu lembrei de um último ponto que é importante para caramba trazer também, que é o tal do contexto. É o momento no qual a gente está inserido. Porque se a gente não considera o contexto para direcionar as pautas de conteúdo que a gente traz, muitas vezes a gente vai trabalhar só com o que a gente chama de pauta fria. São assuntos, blasé que a gente coloca para encher pauta, mas a gente não se costura e se conecta com coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a gente está falando de Copa do Mundo agora. E aí você vai ali no stand da Globo, por exemplo, eu estou explorando a coisa do contexto agora em uma ação offline. Mas várias marcas estão explorando esse conteúdo para trazer o público que lógico se interessa com esse tipo de assunto, por esse tipo de assunto. Em contrapartida, tem outras marcas que nem vão citar a Copa do Mundo porque isso não tem nada a ver com o perfil de público. Eu preciso o tempo inteiro costurar esses quatro pontinhos que a gente falou aqui agora para conseguir construir uma estratégia robusta. Público, conteúdo, contexto e plataforma. Acho que se você vai começar a discutir marketing digital, é super importante escolher como é que você vai trabalhar dentro desses quatro pilares. Se você já trabalha com isso e nunca fez uma análise em cima desses quatro pontos, é super importante fazer uma reflexão para ver em que caminho você está seguindo. Tá bom? Vou sentar aqui agora para a gente bater um papo. Valeu. Obrigada, Marcos. Vamos lá. Agora o restinho do tempo que a gente tem, eu queria convidar vocês para interagirem um pouco com essas pessoas raras que estão aqui do nosso lado. Abrir para perguntas, tirar dúvidas, quem quer empreender, quem já está empreendendo. Vamos aproveitar esse momento para falar com eles. A nossa colega vai rodar aqui com os microfones. Então, vocês fiquem à vontade para aproveitar esse momento aí com os nossos convidados. Enquanto vocês pensam aí, já tem uma aqui? Melias. Maravilha. Boa tarde. Eu sou Leonardo Araújo, sou gestor de marketing também. E a gente sabe que em Brasília existem muitos órgãos públicos. Talvez, pegando federal e distrital, milhares até, se a gente for destrinchar. E hoje no mundo digital a gente trabalha muito com inbound marketing, com muito marketing de conteúdo. qual seria a linguagem adequada para você expor um produto, já que você tem um negócio com órgãos públicos, já que os órgãos públicos não são instituições que se vinculam a ninguém. Órgão público não tem patrocinador, não tem parceiro, a não ser que seja um parceiro também federal. Então, qual seria a melhor linguagem para levar o seu produto ou mostrar o que você quer para essas instituições federais todas que é um grande negócio trabalhar em Brasília com isso hoje? Obrigado. Qual é o teu nome, cara? Leonardo? Leonardo. Cara, você acha que quando a gente fala de comunicação para B2B, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre é que tem uma pessoa sentada em uma cadeira que toma a decisão de compra. E, beleza, você não pode ser um parceiro institucional direto de um órgão público, mas você pode ser um parceiro dessa pessoa para que ela tenha você em mente sempre que aparecer uma oportunidade. A gente sabe que tem várias restrições do processo de compras de uma instituição pública, isso tem que ser respeitado, mas, às vezes, a gente não é nem lembrado para ser convidado a participar desse processo. Então, a primeira coisa é, você não gera conteúdo para o órgão, você gera conteúdo para essas pessoas. E, aí, a gente precisa mapear de forma clara como é que essa pessoa pensa. Porque, às vezes, é uma pessoa que é de um nível mega alto e tem uma discussão mega política e a gente tem que se inserir nesse tipo de contexto. Em outras vezes, é uma pessoa mega técnica e a gente tem que ter um debate técnico com ela para ela levar a gente para um superior tomar a decisão lá na frente de contratar ou não. Então, toda essa lógica de entender o perfil da pessoa que toma a decisão ou o perfil da pessoa que pode influenciar uma tomada de decisão é o que vai direcionar que tipo de conteúdo gerar. Como eu não sei qual é o teu produto, eu não consigo te ajudar aqui. Mas, sei lá, se você é uma consultoria de tecnologia, você vai fazer conteúdos muito específicos e técnicos para quem toma a decisão técnica de que serviço contratar de tecnologia, por exemplo, dentro do governo. E vai gerar conteúdo também paralelo em relação a custo, agilidade e eficiência para quem está mais em cima. Você vai ter que trabalhar essas duas frentes. E, em B2B, o digital sozinho para grandes vendas. O digital não vai funcionar sozinho. Você vai ter que ter uma ação institucional, você vai ter que participar de evento, você vai ter que promover o próprio evento do teu negócio para você ser visto e ser lembrado. Porque, dentro das modalidades de licitação, você tem uma porrada. Você tem aquela que você fica lá sendo rato de diário oficial, caçando o digital, você tem carta convite, você tem vários formatos onde estar próximo dessas pessoas pode te ajudar muito. Tá bom? Só complementando uma coisa importante, tem que entender qual é o canal onde esses tomadores de decisão estão. Porque, se a gente pensa no digital, provavelmente, o tomador de decisão que pensa para o órgão público no momento de contratar alguma coisa, ele até tem uma conta de Instagram, ele até tem um perfil de Facebook e tal, mas, na hora que ele está usando essas mídias, ele não está na cadeira, não está com o uniforme, ele não está trabalhando. Então, você falar com esse cara nesse momento vai cair na poluição, vai cair na sujeira e aí você acaba criando uma repulsa ao invés de criar uma atratividade. Então, falar com esse cidadão na hora que ele está trabalhando é que é o mais relevante. E aí, a gente tem um problema com relação a órgãos públicos ou empresas de ganho de porte que ainda tem a cultura de limitar, de impedir o uso das plataformas digitais. Então, nesse ponto, você acaba tendo que, não pode chegar no nível de conversa compre e compre. Você tem que chegar naquele nível de conversa mais de percepção, mais de conteúdo que ajuda o cidadão. Por exemplo, ele vê no celular dele ou em outro mecanismo que existem informações que você está provendo que podem auxiliá-lo numa coisa que ele precisa resolver lá na frente. Aí, ele vai chegar, se envolver com esse teu conteúdo, vai perceber a tua marca, vai ver, poxa, essa empresa traz um conteúdo legal que me abriu aqui algumas coisas que eu não tinha pensado. Aí, lá na outra hora, num outro momento, você já implantou o chipzinho nele, né? Num outro momento, quando ele for fazer a decisão de compra, ele vai lembrar da tua empresa lá de trás. E aí, se você está associado com outras iniciativas presenciais, de eventos e tudo mais, o cara te revê outra vez e ele vai... Existem umas teorias que dizem que você tem que ter aí de quatro a seis contatos no B2B para conseguir fazer uma venda efetiva, né? Então, de diversos momentos, cada uma das mídias vai ser mais interessante para o teu caso. Maravilha. Vamos lá. Vamos aproveitar mais alguma pergunta. Aqui. Meu nome é Reinaldo. Uma pergunta para a Adila aí, né? Isso. Naquela parte de reflexão, onde o consumidor vai refletir por que eu vou comprar o produto dessa empresa ou daquela outra, se eles oferecem o mesmo produto, o mesmo preço, o mesmo prazo de entrega. Eu, por exemplo, eu vou pesquisar a reputação da empresa. Vou lá no reclame aqui e vejo. Ah, teve tantas reclamações e tantas soluções. Resolveu. Eu, como empresa, como eu posso pegar esse marketing negativo e transformar ele em positivo e como eu posso pegar esse marketing negativo de uma outra empresa e transformar ele no meu marketing negativo ou positivo? Reginaldo. Reinaldo. Reinaldo. Perfeito, Reinaldo. Muito boa a sua colocação com relação ao processo do reclame aqui. Por incrível que pareça, o reclame aqui é uma mídia social. As pessoas vão lá, reclamam e para as empresas terem uma reclamação ali não é o problema. Desde que a empresa trate essa reclamação, atenda o caso, resolva o problema, não deixe o cliente lá sem resposta. Porque a imagem que você acaba transmitindo é que, bom, problemas podem acontecer, mas que você está ali para ajudar o cliente, para auxiliá-lo na resolução desses problemas e resolvendo a situação em benefício do cliente. E aí existem várias coisas que você pode aprender do processo quando você estuda os seus concorrentes. Imagina que um concorrente vende o mesmo produto com o mesmo preço com o mesmo prazo de entrega. O que você vai ter de diferencial nele? Você vai ter marca, você vai ter atendimento, você vai ter relacionamento. Então, se você vai até o estudo lá no Reclame Aqui e vê o que aconteceu de errado com o seu concorrente, você tem ali insumos para conseguir formatar uma comunicação que atrai a pessoa para o seu produto ou serviço em detrimento do outro do cliente, do concorrente. E é possível que você utilize palavras-chave específicas que vão justamente nesses pontos, nesses gatilhos que se formam. sobretudo quando o consumidor vai lá no Reclame Aqui e reclama que o produto da empresa X está vendendo um tênis e aí o tênis chegou molhado porque a caixa da embalagem não sei o que algum problema que teve. E aí você pode aproveitar essa característica para anunciar dizendo que a sua embalagem que é enviada é lacrada e o produto não sofre risco nenhum de sofrer um problema de molhar. A embalagem é a prova d'água. E aí você pode compre com tranquilidade porque a nossa embalagem exclusiva que é a prova d'água. Pronto, você acabou criando um diferencial mesmo tendo o mesmo produto com o mesmo preço com o mesmo prazo de entrega. Mas onde é que você entendeu? Onde é que você aprendeu isso? Lá no Reclame Aqui com as reclamações do concorrente. E em alguns momentos é possível até você fazer uma comunicação de reflexão e falar a maioria dos produtos que se compram assim acontece tal problema. A gente resolveu isso veja como nós resolvemos isso na nossa empresa. Clique aqui veja a nossa postagem do nosso blog por exemplo e aí você coloca lá tudo mais completa. E aí você acaba conseguindo trafegar nesse oceano de possibilidades de forma bem mais efetiva. Beleza. Mais uma aqui. O microfone já chegou lá. Olá, bom dia. Eu me chamo Icaro e eu tenho uma dúvida em relação a impulsionamento que eu vejo pelo menos nos impulsionamentos que eu faço que eu tenho muito mais efetividade numa publicidade direta por e-mail por cartaz etc. do que por um Facebook por exemplo. Daí está funcionando? Você tem alguma dica para poder melhorar esse impulsionamento de Facebook de Instagram etc. Legal. Ítalo, né? Boa pergunta essa questão do impulsionamento porque tem uma característica importante até que o Marcos colocou sobre o propósito de cada plataforma. Quando as pessoas elas chegam naquele momento verdinho que eu apresentei de comprar da ação normalmente elas vão lá no Google e escrevem alguma coisa buscando alguma empresa que tenha aquele produto. Ela não vai via de regra procurar isso no Facebook ou no Instagram. Então nesse momento de uso do usuário de comprar uma coisa talvez o Instagram e o Facebook não seriam a melhor ferramenta mas elas são plataformas excelentes para você criar oportunidade para os seus consumidores. Então às vezes você num processo de percepção você vai construindo o que é chamado do inbound esse relacionamento com os clientes as pessoas vão lá seguem curtem começam a se relacionar com a sua página e de repente de acordo com um contexto adequado você coloca uma chamada de oportunidade para essas pessoas aí você consegue ter um pouco mais de efetividade nessa comunicação nesse impulsionamento mas via de regra é importante demais você raciocinar o momento da intenção do usuário em cada plataforma e como você está direcionando o seu conteúdo para isso porque é possível que você capte o seu conteúdo o Facebook agora tem uma tecnologia que está recém disponível que ajuda bastante nesse processo que é o chatbot você pode criar lá um robozinho de chat tem plataformas gratuitas para usar isso hoje na internet e aí você faz uma chamada de oportunidade que você traz esse usuário esse cliente potencial para conversar com a sua marca através do chat ali da conversa e aí nesse conteúdo você consegue ter muito mais proximidade com o cliente para ofertar para ele uma coisa num segundo momento ou até mesmo ali no final daquela conversa então você consegue construir mais a necessidade de consumo do que atender quando ele já tem a necessidade então esse é que é o ponto de referência para impulsionamento nessas plataformas o que você vende eu cursos e palestras olha só o facebook hoje falando específico você faz anúncio lá né você falou isso isso tá e você faz algum trabalho de embalde paralelo faço pessoalmente tanto por e-mail quanto em faculdades e mas de embalde geração de conteúdo recorrente na internet sim sim também também tá é o facebook vai funcionar muito bem para compra de impulso ele não vai funcionar para compras de grande porte num custo muito baixo então assim se o teu curso tem uma margem legal faz sentido promover e você vai ter que ter um trabalho paralelo de fortalecimento de marca muito grande gerando conteúdo recorrente ou pegando trechos dos cursos que você vende ou trecho de vídeo de você falando não sei se você é um instrutor ou não estou entendendo que é mas ele vai funcionar nessa perspectiva custo alto de aquisição mas sim custo alto no facebook às vezes é 15 reais por inscrição 20 reais versus outras plataformas quando o cara está no google como a Adelaide está falando ele já está buscando especificamente algum produto ou serviço no facebook você está empurrando isso para ele é a coisa da divulgação passiva versus divulgação proativa né então você vai ter um custo maior mas ele tende a gerar resultados sim no longo prazo depende muito de como está teu nome hoje o nome da tua empresa depende muito de quanto você está botando de grana depende muito da segmentação que você está fazendo depende de tanta variável que é fogo eu dar um pitaco aqui realmente assertivo mas assim tem na tua cabeça que primeiro facebook em geral é uma plataforma de culpa por impulso na perspectiva do vendedor ou de construção de ativo de marca e de venda a um custo de aquisição um pouco maior dá para vender mas custa mais caro e exige mais esforço do que o google no google a pessoa busca a palavra vai te achar no facebook você está empurrando a demanda para ele beleza mais uma aqui microfone por favor e um outro lá atrás eu estou a minha inscrita também tá tudo bem sou a mariana eu estou começando a vida de empreendedora agora na fase muito inicial e eu sou minha própria equipe de marketing então eu queria primeiro saber se vocês têm algumas sugestões de ferramentas que ajudem a gente nessa fase inicial assim para facilitar o uso das próprias redes sociais e a outra pergunta é Marcos para você falar um pouco melhor da diferença de conteúdo para instagram e facebook porque eu vi que eu estou fazendo tudo errado então se você puder falar um pouquinho melhor disso por favor desculpa a primeira pergunta era se a gente tem dica de ferramenta isso cara assim sendo muito sincero não gasta dinheiro com isso agora você está começando a não ser que você tenha caixa ilimitada e vai mas em geral as pessoas não tem entende bem cada plataforma tem uma base de suporte muito boa você consegue fazer assim em algumas você consegue fazer programação e agendamento de conteúdo todas elas fornecem relatórios de análise alguns mais superficiais outros mais profundos mas para começar não se compromete com nenhuma ferramenta vai entendendo cada uma das plataformas é importante inclusive para você mergulhar dentro de cada um desses contextos tá falando de facebook e de instagram acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é que está em cada uma dessas ferramentas tá no instagram a grande maioria do público que está lá é mais jovem está entre seus 12 e 20 anos até 25 anos dá para ir o facebook está na sua grande maioria entre 25 e 35 anos tá é o pico não quer dizer que não tem outras faixas setadas lá dentro mas que isso está concentrado nessas faixas a partir daí você já vê que o tipo de conteúdo você vai gerar vai ter que ser diferente para um lado mais jovem com imagens mais descontraídas menos texto porque jovem detesta ler isso é uma verdade é triste mas é verdade em contrapartida no facebook você é mais tolerante ao tal do textão lógico que eu não estou falando para você botar aqui um texto de 20 linhas dentro da plataforma mas você pode explorar mais detalhes do teu produto você pode explorar mais os seus parceiros você pode trabalhar mais conteúdo textual vinculado a algumas imagens o facebook é mais aberto agora o instagram mudou um pouco mas até pouco tempo atrás o instagram tinha um limitador de tempo de vídeo que o facebook não tinha agora o instagram tem a ig tv lá que vai até uma hora de vídeo mais ou menos assim são vídeos verticais então o tipo de audiência e o tempo que a pessoa vai dedicar é diferente então é importante você entender essas diretrizes para você olhar para que tipo de conteúdo você vai gerar como eu não sei qual é o teu produto e não dá para concentrar muito agora nisso entende as especificações as especificidades do contexto da ferramenta para você saber que tipo de conteúdo você vai gerar ali dentro para essa galera engajar mais ou menos com o teu conteúdo só para acrescentar uma coisa é importante você que está começando e que está começando com esse processo de comunicação digital é você fazer como você faz com a sua vida é quando você abre um negócio tradicional a primeira coisa você precisa separar uma coisa da outra é quando você por exemplo abre um negócio a sua carteira é a sua carteira a carteira da empresa é a carteira da empresa você não pode misturar as suas coisas no processo de comunicação do digital a sua conta pessoal de facebook é a sua conta aí a conta da empresa é da empresa um erro comum que acontece o pessoal cria uma conta corporativa e passa a usá-la como conta pessoal postando foto de família de filho disso e daquilo e aí você não cria essa comunicação institucional que a tua marca precisa quanto a ferramentas tem basicamente o processo pode ser começado pelo facebook mesmo porque você tem instagram facebook integrados ali numa mesma plataforma você tem um gerenciador de páginas é uma ferramenta do facebook ela é gratuita e aí você quando cria uma associa uma conta de empresa e tal no gerenciador de páginas ela some do teu facebook pessoal então já te ajuda a não misturar as coisas e aí com ela você consegue fazer todas as programações de postagens e tal você tem todos os relatórios as coisas todas mas você consegue já começar por aí a separar as duas coisas a segunda dica é você criar uma rotina uma rotina de planejar o conteúdo publicar o conteúdo gerar o conteúdo e aí você precisa estudar quem é o seu público seu público como que seu público usa porque não adianta você postar o conteúdo 10 horas da noite se teu público está na ferramenta meio dia ninguém vai ver teu conteúdo ou você vai ter um acesso muito baixo naquele conteúdo então começar a estudar fazendo experiências mesmo é bem tentativa e erro posta numa hora do dia ver o que acontece posta numa outra hora faz uma chamadinha dependendo da plataforma por exemplo no Instagram você consegue colocar algumas coisas pedindo para as pessoas responderem sim ou não no próprio Facebook também enfim e aí você começa a entender um pouco como o seu público está se relacionando com o seu conteúdo ah uma dica você eu não sei o que você vende mas imagina que você sei lá vende bolsa térmica por exemplo o meu correio aqui aí você cria uma página para vender bolsa térmica a primeira coisa que você faz é convidar todos os seus amigos para curtir a página e aí você convida pessoas que nunca usariam bolsa térmica para curtir a página e porque ele é seu amigo ele vai lá e curte só que aí você criou uma audiência que é ruim você não cria uma audiência que é a audiência que você precisa então na hora que você vai convidar os amigos é importante você estudar qual é o perfil de amigo que você pode convidar que é mais adequado para se relacionar com a sua página porque aí ele vai se engajar mais com o seu conteúdo ele vai compartilhar ele vai curtir ele vai comentar as coisas que você posta e aí não é sabe métrica de vaidade ah eu tenho 5 mil seguidores na minha página mas tem duas curtidas quando você posta alguma coisa ou seja seu conteúdo não tem relevância para essa audiência que você construiu então é mais interessante você ir construindo a audiência na manha com mais tranquilidade e ter um engajamento maior porque seu conteúdo é mais relevante para essas pessoas e aí nisso você já consegue ter alguns meses de trabalho para estruturar o processo todo sem ter que despender uma fortuna em ferramentas por aí é basicamente isso não não ele estava inscrito antes lá depois você por favor boa tarde meu nome é Daniel eu queria fazer uma pergunta sobre o processo de fidelização quando a gente fala de empresas grandes elas trabalharem atrás do processo de fidelização faz total sentido já que ela já tem um volume grande de venda quando eu falo de uma empresa pequena uma hamburgueria da esquina qual o custo que isso pode ser do processo de fidelização vale a pena ela brigar pelo processo de fidelização ou ela briga todo o investimento no processo de primeira venda para novas pessoas ótima pergunta essa o processo de fidelização ele é um pouco amplo não é simplesmente você ficar fazendo só um reforço de marca ou uma construção de pertencimento com aquela relação mas um simples feedback que você colhe do seu cliente por exemplo a hamburgueria normalmente agora está na alta o fã de truck essa coisa aí é um hamburguer especial com uma receita às vezes única então o simples fato de você estimular o seu cliente a fazer um comentário e falar da qualidade do seu produto depois de ter consumido é fidelização porque você fez o cliente pensar no que é sobre o seu produto que ele gostou para ele falar externalizar e aí ele já vincula a pessoa dele a imagem dele ao seu produto sabe aquela história do reforço da marca que o Marcos colocou muito bem aqui na hora que ele estava falando você já começa a dar um empurrãozinho no seu cliente para ele refletir sobre o que que seu produto tem que o outro não tem porque que ele gostou do seu produto e aí ele posta isso por exemplo imagina que se ele faz isso ele ganha sei lá um desconto para o próximo sanduíche ou ele ganha uma sobremesa ou até um pirulitinho alguma coisa assim um doce alguma coisa aí esse cara sai ele fala sobre o seu produto ele posta na página dele os amigos dele sabem que vem essa publicação e eventualmente alguém comenta e ele reforça alguma coisa sobre a sua empresa isso é um passo bem interessante nesse processo aí você vai podendo construir estratégias para ir dando novos passos nesse processo de fidelização por exemplo o pessoal do geleia burger e tal eles fazem uma coisa muito legal tem um dia específico lá sei lá quartas-feiras tem batata de graça para quem marca os amigos e posta uma coisa no instagram lá seguiu, curtiu, postou ganhou isso é fidelização porque o cliente já está lá o cliente já vai lá só que não conta para ninguém foi lá comer gordice fora do dia e aí comeu aquilo mas puxa tem uma batata ali aí ele fala aí aquilo passa a defini-lo ele é o tipo de pessoa que numa quarta-feira se dá o luxo de comer um sanduíche com batata frita e tal porque ele quis ganhar essa batata e aí ele está trazendo o cliente para próximo da marca está fidelizando esse processo de consumo da marca entendeu então assim não é que você vai gastar dinheiro de impulsionamento fazer campanha fazer propaganda só para criar a força da sua marca mas que você vai tendo várias chamadas vários gatilhos mentais que você chama para os seus clientes que ajudam esse processo de fortalecimento da relação que ele tem com o seu produto e aí se ele encontra num outro lugar ou em um outro dia três food trucks entre eles o seu ele vai lembrar do que ele falou do que ele postou e aí ele vai querer chamar de novo e lá consumir outra vez fidelizou o cara tá vendo então assim para uma pequena empresa a fidelização é a próxima compra o cliente comprou agora eu gastei um dinheiro fui lá vendi ótimo agora o que eu posso fazer qual é o gatilho que eu posso chamar esse cliente para da próxima vez da próxima vez que ele for comprar isso ele volta para mim ou se ele me encontra em outro lugar ele está mais propenso a me consumir e aí você vai dando passos de acordo com a sua estrutura com o seu tamanho até alcançar estratégias mais robustas acho que assim só para complementar em média fidelizar um cliente é mais barato do que captar um novo cliente manter clientes é mais inteligente do que gastar esforço e dinheiro para captar novos clientes que nunca consumiram um produto ou serviço então praticar ações desse tipo faz todo sentido independente do seu porte claro que umas empresas vão ser mais agressivas outras vão ser menos porque tem menos caixa para fazer esse tipo de ação mas isso precisa ser compreendido como um investimento tem gente que fala pô eu vou dar presente para o cliente ele tem que pagar você não está fazendo isso você está construindo uma relação de longo prazo e trazendo esse cliente para perto o mais comum que todo mundo aqui já experimentou é o tal do cartãozinho do restaurante que você completa lá 10 refeições você ganha 10 na primeira ele está te instigando de alguma forma a ser um cliente recorrente dentro desse universo como é que a gente consegue trazer esse tipo de ação ou iniciativa para dentro do nosso negócio a barbearia onde eu corto o cabelo e faço a barba a cada 10 serviços que eles me prestam eu ganho um de graça e é legal porque cabelo e barba são duas coisas diferentes ou seja cada 5 vezes que eu vou no cabeleireiro eu ganho um corte ou uma barba então isso gera recorrência fidelização mais do que fortalecimento de marca é a recorrência só faz sentido se eu tenho recorrência se não você está fazendo uma outra campanha de comunicação como qualquer uma Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane eu tenho uma empresa de roupas eu tenho um comércio de roupas online e eu tenho um canal no Facebook e um canal no Instagram eu vendo 90% no Instagram e não vendo no Facebook eu estou fazendo errado isso é uma característica da ferramenta mesmo o comércio é mais ele recorre mais no Instagram do que no Facebook o comércio de moda em geral ele escorregou muito para o Instagram nos últimos anos ele era um pouco dividido pela característica da plataforma a coisa acabou indo muito mais para o Instagram qual que é a faixa etária das pessoas que compram de você? entre 20 e 35 ou 40 então é isso mesmo é natural da plataforma honestamente se eu fosse você eu reduziria o esforço no Facebook dedicaria a maior parte da coisa no Instagram eu já estou fazendo isso eu senti que estava porque o perfil do público do Facebook é outro hoje não é assim a moda é uma coisa muito visual sensitiva se conecta com ver as coisas é muito importante e as pessoas no Facebook elas estão acostumadas a passar o conteúdo com muito menos atenção visual do que elas estão acostumadas com o Instagram tudo bom meu nome é Marta eu queria que vocês falassem um pouco do volume de postagem de publicações no Instagram porque eu como consumidora tem hora que me incomoda e o uso de stories também se é necessário tá volume depende é brabo essa resposta mas depende vai de negócio a negócio de perfil a perfil de pessoa o lance é hoje em dia o Instagram não tinha isso ainda mas hoje em dia o Instagram tem uma lógica de algoritmo parecida com a do Facebook ou seja quanto mais você interage com determinado tipo de conteúdo mais ele vai aparecer para você então ele aparecer muito é um pouco culpa sua e um pouco culpa da marca que coloca tá se você quer ver menos para de interagir que naturalmente isso vai sumir em comparação com outras coisas que você interage isso é um ponto agora como é que eu defino quantas postagens eu deveria fazer dentro do meu perfil primeira coisa a Adelaide já falou um pouco disso é entender quais são os horários de pico de acesso se eu tenho 3, 4 horários de pico de acesso eu deveria estar presente nesses horários porque eu nem sempre vou atingir todo mundo mas eu aumento a probabilidade de eu atingir o máximo de pessoas possível o segundo ponto é o tipo de trabalho que eu faço e o tipo de conteúdo que eu gero quem trabalha com mídia com geração de conteúdo pesado vai ter que postar várias vezes durante o dia porque é papel dessa instituição gerar conteúdo e isso você tem tanto veículos que fazem isso quanto empresas de negócio que trabalham uma visão de inbound geração de conteúdo tão profunda que ela tem esse compromisso de gerar muito conteúdo então essas duas coisas elas trabalham juntas aqui de entender horário de pico e a natureza do meu negócio era só essa pergunta mesmo né o stories hoje ele é assim se você não faz stories hoje você está perdendo muito alcance o que que acontece primeiro o básico vai no instagram quando você está correndo você pode simplesmente dar uma rolada e você passa né e o anúncio ele ocupa parte da tela o stories você está vendo um stories lá de alguém que você gosta e de repente vai ocupar a tela inteira do teu telefone um conteúdo de uma marca ele é muito relevante se ele for usado da forma correta tem muita gente pegando foto que postou no perfil do instagram e o instagram ele está fazendo isso também para incentivar anúncio vem uma foto quadrada que não ocupa a tela inteira não usa a plataforma com o texto mal formatado embaixo isso é muito ruim porque você está usando a plataforma da forma errada que foi um pouco do que eu falei lá atrás então é muito importante tem muita oportunidade aí porque você de fato você trava o usuário naquilo ele pode passar se ele quiser rápido mas ele tem a tela inteira dele ocupada com aquilo ali se for um conteúdo legal ele vai ficar mas você tem que acertar no conteúdo e no formato muito bom só acrescentando uma coisa você tem lá quatro momentos do processo mental do seu público se você posta sempre compre, compre, compre você virou o chato você virou o Ricardo Eletro compra, compra, compra isso é ruim o processo da relação que o público tem com as marcas nas redes tem toda a parte informacional de educação mesmo do cliente dependendo do seu produto por exemplo a moça que trabalha com moda um conteúdo onde ela ensina combinações ela não está especificamente vendendo mas ela está reforçando a presença dela e do cliente dela e ganhando mais appeal junto ao cliente o cliente vai ficando mais fã da empresa e aí esse processo de construir o fã ele é muito efetivo quando você usa o stories porque o stories ele é mais intimista do uso da ferramenta então quando você está vendo ali algumas coisas de stories você está dando um foco muito maior nas informações que você está recebendo ali porque elas tem um timing elas passam rápido e aí quando aparece um conteúdo legal de uma marca legal que você gosta que te informa você puxa essa marca aqui às vezes a menina estava ali vendo a roupa que as amigas vão usar numa festa ou coisas desse tipo e aí aparece uma informação específica no stories que acrescenta para ela naquele momento e aí a marca está ali teve um reforço da marca foi legal e o conteúdo criou mais rapport criou mais aproximação com o usuário e aí é como se ele tivesse dado um passo a mais naquele funil para te comprar para converter o seu produto e aí em termos de quantidade a dica é você pode até postar várias vezes no mesmo dia mas você tem que ter linguagens diferentes ao longo do dia dependendo do seu produto do que você vende de manhã o cliente está mais propenso a receber uma informação meio dia menos a noite menos ou isso pode inverter imagina que você vende comida você tem uma pizzaria aí você faz uma postagem bacana da pizzaria não sei o que 10 horas da manhã o cliente vai lá e vai assim poxa tem cliente que vai até sentir repulsa daquele produto naquela hora porque não é o hábito dele de consumir esse produto naquela hora então de repente a pizzaria poderia falar sobre ingredientes de pizza de manhã então não está mostrando o prato mas está falando de outras coisas que vai ficar lá no fundinho da memória do cliente para a noite quando ele for sair ele foi quis comer pizza naquele dia nem sabia porquê você foi lá atrás e falou de coisas mais suaves e entrou no imaginário dele antes então esse filtro é muito importante tem mais uma pergunta pessoal a gente está com o nosso tempo se encerrando a gente só tem mais a sua pergunta cinco minutinhos depois eu queria pedir para os nossos palestrantes aqui para eles finalizarem o nosso painel de hoje com o que vocês entendem que vai ser a tendência dentro de três, cinco anos para o marketing digital hoje se vocês conseguem deixar um recado para as pequenas empresas que estão aqui prestigiando o evento então vamos começar com o nosso colega e a gente passa para a pergunta final boa tarde boa tarde eu sou o Eloy eu queria saber com vocês o que vocês recomendam para a área de saúde porque tem muita restrição ética o que seria efetivo o que funcionaria e também o que seria o mais optativo melhor de opção para a parte de saúde seria um facebook se seria um instagram se eu deveria definir o público porque o público é muito vasto em relação à idade atende tanto de pediatria quanto alô a geriatria também atende o que eu poderia focalizar e na questão de google se é interessante para todas as idades ou o que eu poderia especificar melhor para conseguir atingir esse público todo bom área de saúde você tem que entender uma coisa você vende um produto que quem compra não é necessariamente quem usa o pai compra o produto e o filho vai usar o médico ou a esposa ou vice-versa enfim mas tem os casos que a própria pessoa que compra que usa então você acaba tendo que refletir sobre com quem você está falando e o que você está vendendo para ela se é plano de saúde se é aparelho de saúde se é equipamento se é medicamento qual é o produto específico cada um vai ter uma linguagem apropriada um monte de coisa você não pode necessariamente vender ou falar você tem que ser muito mais sutil no processo você vai trabalhar muito mais na camada de percepção na camada de reflexão do que efetivamente na camada de ação no processo da saúde e eu diria que você pode usar todas as mídias mas como cada mídia tem uma característica por exemplo Instagram para de saúde você vai você vai tratar sobre reforço de marca o cara feliz a pessoa feliz porque está com a saúde em dia porque tem o produto X e nas outras mídias que você tem uma abordagem diferente você vai trazendo mais características talvez o LinkedIn que é a mídia mais voltada para o uso de trabalho você vai poder falar sobre fatores de compra de comparativo de um produto e outro e a forma como as pessoas podem consumir o produto a longo prazo e tal porque a pessoa tem um nível de uma forma de relacionar com esse conteúdo um pouco mais de examinar o conteúdo em profundidade enfim e o mais importante testar validar e fazendo ajustes à medida que você vai percebendo como o público está reagindo com esse teu conteúdo sabe cara assim acho que você puxou uma reflexão que eu acho super legal que é o que que a gente vende o mercado de saúde é um mercado você deve saber isso mais do que eu mas absurdamente regulado um monte de paredinha do que não pode não pode fazer antes e depois não pode entrar no caso de algum paciente não pode fazer quase nada na real só que aí a gente entra na lógica do valor que a gente gera para cada tipo de cliente para alguns como a Adelaide estava falando a gente vende mais tempo de vida ou a garantia de que o pai da pessoa a mãe da pessoa vai estar presente por mais tempo na vida dela para outros a gente vende a capacidade de se deslocar com mais facilidade para outros a gente vende a capacidade de conseguir morar sozinho depende do tipo de coisa que você entrega e aí lógico estou chutando que você trabalha em uma clínica que tem um portfólio de serviço muito amplo mas se é isso você vai ter que trabalhar com campanhas paralelas segmentadas por público o legal dessas mídias digitais é justamente o fato de que você não está falando com todo mundo ao mesmo tempo necessariamente claro que em alguns momentos você está quando você está trabalhando orgânico todo mundo vai ser impactado mas quando você vai para a parte paga você tem uma hiper segmentação gigante ali dentro você consegue definir faixa etária você consegue descobrir definir gênero você consegue definir profissão você consegue definir você consegue escolher várias coisas então no teu caso você deveria trabalhar com campanhas paralelas com conteúdos específicos direcionando a entrega de valor de cada uma dessas linhas de serviço não dá para falar do produto não dá para falar do processo não dá para falar do resultado mas dá para falar do valor gerado e é esse o jogo que você tem que jogar e aí o brabo é qual é o valor que eu gero não é o valor não é o valor que eu acho que eu gero sentado lá na clínica e conversando com um médico é qual o valor que eu gero para aquele pai para aquele neto para aquele filho para aquela pessoa que está para o enfermo que de fato faz o olho dele brilhar para trabalhar a coisa da memória de marca porque decisão de médico em geral o brasileiro é muito mal educado em relação a isso é emergencial ela não é uma decisão pensada é dê um pipoco para onde que eu vou então nesse sentido a gente tem que trabalhar a memória de marca de uma forma muito estruturada e de longo prazo beleza qual que era vamos finalizando rapidamente o que vocês veem como uma tendência assim o legal de morar no Brasil é que você olha para fora se inspira e espera a coisa acontecer e ela acontece no médio e longo prazo eu não sei se vocês estão acompanhando o crescimento dos assistentes virtuais lá fora então tem a Siri tem a Alexa tem o Google então esses assistentes lá fora eles estão crescendo muito e muito provavelmente daqui a 5, 10 anos a gente não vai mais entrar no Google e digitar plano de saúde a gente vai falar ok Google fala para mim qual que é o plano de saúde mais com o melhor custo benefício da minha região e já vai vir uma opção falar esse daqui com o plano tal por causa da tua idade que eu já sei por causa das doenças que você tem que eu já sei você deveria comprar esse aqui posso abrir o pedido de compra isso está muito mais perto do que a gente acha que está lógico isso não vai se encaixar em todo tipo de negócio mas isso impacta diretamente no digital porque a gente começa a ter que interferir no comportamento dos nossos clientes e usuários para que eles usem essas plataformas a nosso favor isso é uma primeira coisa interagir com os usuários para eles usarem os assistentes virtuais da melhor forma possível uma segunda coisa é vai começar a rolar com certeza um mercado de anúncio vinculado a assistente virtual e como isso vai ser operado eu ainda não sei como isso vai ser praticado eu não sei mas você pode ter certeza que isso vai rolar então para quem trabalha com desenvolvimento pode começar a estudar sobre isso chatbot foi o comecinho mas é a pontinha do negócio muito maior que está vindo por aí e essa coisa dos assistentes é o próximo passo de tecnologia e a gente está no mundo da tecnologia então isso necessariamente vai impactar na gente cada vez menos digitar cada vez mais verbalizar e daqui a pouco não vai ser nem verbalizar vai ser um movimento da mão que eu faço estranho o meu relógio vai falar alguma coisa meu coração começa a bater estranho o Apple Watch já fala olha vai no cardiologista porque você está com problema daqui a pouco ele pode falar olha vai no cardiologista tal porque você está com problema então os assistentes virtuais vão mudar completamente o como a gente opera e isso está bem perto isso não está longe legal essa coisa do assistente virtual ela realmente está mais próxima do que realmente a gente imagina porque já tem muita coisa tem muita startup já fazendo isso acontecer hoje e aí só para a gente finalizar o processo é o seguinte mais dados sobre o cliente quanto mais informação sobre o seu cliente você consegue manter quanto mais você consegue saber as características do seu cliente e ter isso padronizado estabelecido dentro da sua plataforma mais fácil vai ser absorver essas novas tecnologias uma coisa de comunicação que é super tendência a gente tem que ficar ligado nisso o Marcos colocou bem aqui cada faixa etária usa um perfil de mídia e quando essa galera muda de faixa etária quando o menino que estava ali com 20 anos agora está com 25 está com 30 que ele vai usar menos uma ferramenta e mais a outra ou como é que o comportamento dele muda dentro da mesma ferramenta esse tipo de raciocínio também é extremamente importante e é a próxima tendência e uma outra coisa também muito forte e a gente é protagonista nesse processo é a memificação da comunicação quando você faz um meme o meme gera mais engajamento gera mais compartilhamento gera mais percepção do teu conteúdo e aí quando você funde meme e vídeo aí legal você está sendo brasileiro top de linha da comunicação porque aí você consegue trazer as duas coisas para dentro desse novo processo de comunicação então o formato que está sendo mais gerado engajamento e tudo e tal é justamente conseguir fundir meme com vídeo e aí é legal que você consegue ter um texto maior num vídeo porque ele não aparece todo de uma vez a pessoa vai consumindo ele ao longo do vídeo então um minuto dá para falar muita coisa dá para se relacionar num vídeo bem profundo com o cliente então as principais tendências é manter o máximo de dados e ter essa comunicação mais memificada mais lúdica em relação a sua plateia é por aí obrigado gente legal gente antes de antes de vocês bater em palma o outro a imagem do site e eu agradecer vocês dois aqui pelo super rico conteúdo e agradecer vocês por estarem aqui com a gente até esse horário eu queria convidar vocês para o nosso evento que vai acontecer em Florianópolis que vai surgir na tela daqui a pouquinho Startup Summit quem está querendo se aprofundar com conteúdos e criar um network na área de startups e inovação vocês estão super convidados 12 e 13 de julho em Florianópolis é o maior evento do Sebrae de inovação e tecnologia vai acontecer lá com palestrantes nacionais e internacionais troca de conhecimento desafios e pitches grandes empresas startups se conectando um evento para 2 mil pessoas quem quiser entra no site www.startupsummit.sebrae.com.br e faz sua inscrição meninos obrigada pela presença de hoje obrigada ao evento a organização pela forma que a gente desenrolou hoje obrigada a vocês o Sebrae está à disposição de vocês para quem já é empreendedor para quem quer empreendedor para quem é startup e bom domingo para vocês vamos aproveitar o restinho obrigada